Aprenda a conviver com quem não gosta de você. É só não convidar para o aniversário na sua casa, é só não convidar para o churrasco na sua casa. É só não fazer festa e chamar a pessoa. Respeite, ela não gosta de você, não quer você, não te convida para nada que ele faz. Simplesmente olhe, olhe por ele e diga, Senhor, abençoe a vida dele. Se ele não gosta de mim, quem está perdendo é ele. Se ela não gosta de mim, quem está perdendo é ela. Eu vou viver feliz com o Senhor. Eu vou viver feliz com o Senhor. Eu vou viver feliz com o Senhor. Eu vou viver feliz com o Senhor.